Existem várias ações na Bolsa de Valores e uma das principais formas de você diferenciar é de acordo com o tamanho delas, ou seja, o valor de mercado. Então, por exemplo, a gente tem as Blue Chips, que são Pradesco, Itaú, Ambev, Petrobras, Vale do Rio Doce e assim por diante. São as chamadas Blue Chips, porque são aquelas com maior valor de mercado. Em contrapartida, a gente tem, igual você viu aqui no título do vídeo, Small Caps. O que seriam as Small Caps? Aquelas empresas que têm menor valor de mercado. Só que uma coisa importante que eu tenho que ressaltar para você, não é porque elas são menores que elas são piores. Assim como aquelas que são maiores, não significa necessariamente que são as melhores. Você vai entender direitinho, agora eu vou explicar para você de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Pensa no UFC, sabe, o evento de luta, ou pensa no boxe, enfim, escolhe a luta que você quiser. Tem várias categorias de peso. Então, você tem um lutador lá com 45 quilos, 55 quilos, 65 quilos e assim por diante, até chegar lá naquele cara super pesado, 110, 120 quilos. É a mesma coisa nas empresas, você tem várias categorias de tamanho. Só que, será que aquele lutador de 65 quilos, ele é pior do que aquele de 120 quilos? Não tem como você fazer uma base comparativa, porque basicamente eles são de tamanhos diferentes, categorias diferentes. Esse lutador de 65 quilos pode ser muito bom, inclusive ele pode ter uma técnica muito mais refinada, ele pode ter um histórico de resultados muito melhor do que aquele de 120 quilos, mas estão em categorias diferentes. Então, será que é justo você pegar um lutador de 120 quilos e comparar de igual para igual com um lutador de 65 quilos? É claro que não. E a mesma lógica se aplica no mundo das ações, no mercado acionário. O investidor de longo prazo, ele não está muito preocupado se o cara tem 65, 75, 85 quilos. Ele está preocupado se esse cara aqui, ele tem fundamentos, ele tem histórico de resultados. Isso é o mais importante para o investidor de longo prazo. Pode ser que esse lutador de 120 quilos aqui, apesar de ser o maioral em questão de peso, tenha um histórico bem fraquinho, não seja tão resiliente, diferente daquele lutador que tem 65 ou 75 quilos. Ele é muito mais leve, mas em contrapartida é muito mais eficiente, tem muito mais técnica, tem muito mais resultados e assim por diante. Você quer ver uma coisa na prática? Eu vou trazer exatamente como é que funciona na Bolsa Brasileira, inclusive com os dados super atualizados para o dia de hoje que eu estou gravando, que é dia 26 de março. Então, presta atenção aqui na segmentação da Bolsa Brasileira. Você vai ver agora quais são aquelas de peso pesado, dos 120 quilos do exemplo que eu te dei, e aquelas que são ali da categoria 65, 35 quilos, igual eu mencionei para você que é o peso mais leve. Só lembrando mais uma vez, não significa que tamanho é qualidade, beleza? Então, dá uma olhada aqui como é que é o índice Ibovespa, que é o índice mais tradicional da Bolsa Brasileira. Quais são as empresas de peso pesado que nós temos aí? Vale, Itaú, Bradesco, AB3, que é a própria Bolsa, Petrobras, Ambev, Banco do Brasil e assim por diante. Aqui você está vendo as que têm maior participação no índice Ibovespa, tá bom? Tem várias empresas muito tradicionais, muito conhecidas. Algumas, inclusive, são queridinhas do investidor Bainhold aqui, tá bom? A gente tem empresas que, com certeza, estão na maior parte das carteiras dos investidores aqui do canal. Bom, e agora a gente vai ver a categoria de peso menorzinha, que são as Small Caps. E aqui você está vendo também aquelas que têm maior participação no índice Small Cap. Você viu ali, tem Qualicorp, Bradespar, Eneva, Fleury, Taesa. E temos a empresa de hoje, que é a Tupi. Ela tem uma participação bem mais reduzida, mas ela também faz parte do índice de Small Caps da Bolsa Brasileira. Eu estava assistindo uma entrevista do Warren Buffett brasileiro, o César Paiva, que é o gestor da Real Investor. Bom, se você não conhece, é esse cara aqui que você está vendo na tela. O César Paiva realmente é um cara muito inteligente, muito bacana, muito humilde, por sinal. Ele estava falando da carteira dele, ele comentou num vídeo que eu assisti da Tupi. Ele falou que acreditava no case da empresa, achava que ela se encaixava com a filosofia dele. E a filosofia dele é de investidor de valor, é de longo prazo. Ele sempre procura empresas que ele acredita que têm um valor maior do que o preço negociado na Bolsa e assim por diante. Só que isso foi um tempo atrás. Essa entrevista já faz um bom tempo, se eu não estou enganado, foi no comecinho de 2019. A gente já está em março de 2020. E eu fui dar uma conferida na carteira atualizada do César Paiva para saber como é que está. E eu encontrei esses dados aqui. Lembrando que essas informações foram recebidas na CVM dia 9 de dezembro de 2019. A gente está no finalzinho de março. Então pode ser que essas ações já não estejam na carteira, mas este daqui é o mais atualizado que tem disponível ao público. Qualquer pessoa pode acessar essas informações. Isso daqui não é informação privilegiada, nada disso. Você pode ter acesso a todas as posições do portfólio de todos os fundos de ações negociados no Brasil. A gente vê que a maior posição naquela época era Vale, a Energia do Brasil, a Energia, PetroRio. E o que nós temos depois ali na quinta colocação? A Tupi, a empresa de hoje. Então nós vamos conhecer mais agora sobre o modelo de negócios da queridíssima Tupi. A gente vai entender como é que ela faz dinheiro, para quem ela vende, quem são seus principais clientes, quais são suas vantagens competitivas. E também é claro os resultados históricos de lucro, fluxo de caixa, receita e também os resultados mais atualizados de 2019. Então vamos lá. Bom, a Tupi, ela foi fundada em 1938, daqui a pouco ela vai fazer 100 anos de história, em Joinville, Santa Catarina. E atualmente ela tem quatro plantas industriais, duas no Brasil e duas no México. Curioso, né? E eu vou botar aqui na tela para você entender, fica muito mais fácil você visualizar o que a empresa faz. Quais são os produtos que você está vendo na foto ali? Blocos e cabeçotes de motor, peças para sistemas de freio, transmissão, direção, eixo e suspensão. Basicamente é isso daí que a empresa faz. Mas ela também tem outros produtos que ela vende, que são esses daqui que estão na tela, olha só. Ela também produz conexões de ferro maleável, granalhas de aço, perfis contínuos de ferro, enfim. Produtos que atendem a setores diversos da indústria. E quais são os principais clientes da Tupi? É isso que eu vou mostrar para você aqui na tela. Então os principais clientes do mercado automotivo global, tá bom? A gente tem, por exemplo, a Ford, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Audi, a Iveco, com certeza. Se você gosta de caminhões, você conhece. A John Deere, que são aqueles equipamentos gigantescos, agrícolas, Peugeot. E no Brasil, especificamente, ela é líder de mercado no segmento de conexões de ferro maleável. Bom, você já percebeu que a empresa vende tanto para o Brasil, mas também para fora do Brasil. E eu vou trazer para você essa proporção, e mais atualizado, inclusive, referente ao ano de 2019. Então você percebe que, em relação às toneladas vendidas, você percebe que o mercado interno é relevante? Claro, claro que é relevante. Mas o mercado externo é muito mais importante para a Tupi. Mas cabe ressaltar que nem sempre o volume físico representa a receita. Uma coisa são as toneladas que você vende, outra coisa é o dinheiro que entra na empresa. Eu vou trazer para você as receitas atualizadas também. E aí, aqui se configura a importância do mercado externo. Quase 82% das receitas da Tupi vêm de fora do Brasil. Olha só que interessante. E eu destaquei em amarelo o crescimento que teve de 2018 para 2019, de quase 7% na receita líquida da companhia. Só que aqui no canal a gente gosta do quê? Analisar longos períodos de tempo. E é isso que eu vou trazer para você em relação à receita líquida. Olha que interessante. De 2010 até 2019, os dados super atualizados para você aqui, para você fazer aquela análise super buy and hold. E o que você percebe junto comigo aqui na tela? Crescimento, é claro. Parece uma escadinha. Tem anos que dá uma pequena regredida. Mas no longo prazo, que é o nosso foco aqui, a gente percebe o crescimento da receita líquida da companhia. E é claro que não tem só a parte boa, que é a receita entrando. Tem também a parte das despesas. E a gente, como investidor de longo prazo, tem que entender quais são os principais custos da companhia. Quais são as principais despesas que ela tem para produzir todos aqueles produtos que a gente estudou junto. Bom, os principais custos dos produtos vendidos da Tupi são, disparado, matéria-prima. E aí nós temos a mão de obra, em segundo lugar, em grau de importância. Terceiro, materiais de manutenção em terceiros. E em quarto lugar, a energia. E por que eu destaquei em amarelo só esses três? Porque foram aqueles que apresentaram maior variação de 2018 para 2019. Então você tem as receitas aqui. Aí você subtraz todas as despesas aqui. E aqui, sabe o que chega? As receitas financeiras dos investimentos da Tupi, mas também as despesas financeiras dos juros de empréstimos que a empresa tem. E como é que fica esse balanceamento? Como é que a empresa se saiu? Em 2019, ela gastou 120 milhões de reais em despesas financeiras, mas entrou 90 milhões de receitas. Então quando a gente vê ali o resultado financeiro líquido, tem 18 milhões negativo. E vale ressaltar que no ano de 2019, houve um aumento das despesas financeiras. Por quê? Houve uma desvalorização do real brasileiro frente ao dólar. E isso acabou impactando nos juros dos empréstimos que a Tupi tem em dólar norte-americano. E depois que você passa tudo isso daqui, qual que é a última linha a que o investidor mais gosta de analisar? É o lucro líquido. E em 2019, a empresa apresentou um crescimento, pequeno é verdade, mas houve um crescimento, de 2,7% comparado a 2018. Ela fechou com um lucro líquido de 278 milhões de reais no ano de 2019. E mais uma vez eu vou trazer para você aqui o gráfico de longo prazo da Tupi. Então você percebe o lucro líquido da empresa ao longo do tempo. Em 2016, sim, nós tivemos um prejuízo contábil, mas nos outros anos a gente teve um lucro. A gente percebe que não é uma escadinha, tem bastante oscilação do lucro líquido ao longo do tempo, mas em relação aos últimos dois anos foram os melhores números da história da empresa, tanto 2018 quanto 2019. Metade é o lucro líquido. Só que a outra metade que a maior parte dos investidores esquece de analisar é o quê? O fluxo de caixa. E o fluxo de caixa está na tela para você, começando com o fluxo de caixa das atividades operacionais. Teve uma pequena redução de quase 2%, mas ainda assim é um fluxo de caixa bem robusto, de 566 milhões de reais. Eu destaquei em amarelo porque esse fluxo de caixa das atividades operacionais é realmente o coração de qualquer empresa. Você tem, é claro, o fluxo de caixa de investimentos que não pode ser deixado de fora, quanto que a empresa gasta em CAPEX, também quanto que a empresa investe literalmente em investimentos no mercado financeiro, quanto que ela resgata. E por fim, a gente tem os financiamentos. O que entra no fluxo de caixa de financiamentos? Entra o pagamento de dividendos, entra o pagamento de juros sobre capital próprio e entra também o pagamento de dívidas ou, quando a empresa contrai dívidas, a entrada dessas dívidas. Basicamente é isso daí. E já que a gente está falando de dívida, como é que é a dívida dessa companhia? Qual é a capacidade de pagamento da Tupi? Bom, vamos lá. Começando pela dívida bruta, super atualizado. 1 bilhão 483 milhões de reais. Só que você tem 844 milhões em caixa. Então, você pega toda a dívida bruta e diminui todo o caixa, você chega a uma dívida líquida de 640 milhões de reais. Beleza. Isso é muito? Isso é pouco? Isso é mais ou menos? Depende. Depende dos resultados operacionais da companhia. Quanto tempo demora de resultados operacionais para você pagar toda a dívida líquida? E no caso da Tupi, é 0,91. Ou seja, menos de um ano de resultados operacionais seriam suficientes para pagar toda a dívida líquida da empresa. Esse número em padrões de mercado é super saudável, super tranquilo. A gente nunca pode esquecer de quem são os sócios da empresa. Quem são os donos do negócio? Quem tem maior posição acionária na empresa? Tenho certeza que isso daqui pouquíssimas pessoas sabem. E os maiores acionistas são a Previ, o Fundo de Pensão Previ e o BNDES Participações. Eles são o grupo de controle da Tupi. Depois nós temos investidores institucionais brasileiros, investidores institucionais estrangeiros e pessoas físicas atualmente é 7,8%. Qual a sua visão sobre o modelo de negócios que nós acabamos de estudar? Qual a sua opinião sobre a Tupi? Tudo isso que a gente viu agora é um material de muito valor para você chegar às suas próprias conclusões, à sua própria opinião. Então escreve aqui embaixo, sabe por quê? Porque a nossa comunidade, infelizmente, investidor de longo prazo é a menorzinha da Bolsa de Valores. Então a gente tem que trocar ideia, trocar experiências, agregar valor aqui nos comentários que todo mundo sai mais forte, com mais conhecimentos e com vários insights sobre as empresas negociadas na Bolsa. Então comenta aqui embaixo a sua opinião. Todos esses gráficos que você viu aí da Tupi, receita no longo prazo, lucro no longo prazo e também de outras empresas da Bolsa, WEG, TAUSA, ENGIE e assim por diante, eu posto no meu Instagram e no meu Telegram. Além disso, também posto conteúdos exclusivos por lá. E o link para essas duas redes sociais estão aqui na descrição. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Agradeço muito a sua presença até o final deste conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.